Seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que sempre trata de temas relevantes, atuais e de interesse da sociedade. Além do YouTube e da NET, nós também estamos disponíveis de forma experimental na TV aberta no canal 7.2. Bom, e o nosso tema de hoje é bastante debatido no país. É sobre o conflito entre indígenas e fazendeiros. Também bastante lembrado aqui na nossa Casa de Leis pelo deputado Zé Teixeira, especialmente, ele que é da bancada ruralista. Para contextualizar então aí para vocês que estão nos assistindo, o Senado Federal havia aprovado recentemente o marco temporal da demarcação de terras indígenas, que trazia uma série de regras para que os índios reivindicassem as suas áreas. Porém, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal derrubou essa decisão, causando uma certa insegurança jurídica nas discussões a respeito do tema no âmbito da justiça. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar com o advogado Gustavo Passarelli, que está com a gente hoje aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Bom dia, Livi. Tudo bem? Muito obrigado pela recepção. Bom, doutora, então para a gente explicar para a nossa audiência, já que é um tema que está na mídia, é um tema debatido aqui na Casa de Leis também, o que é o marco temporal da demarcação de terras indígenas, essa proposta que gerou nessa discussão toda no Senado e também no Supremo Tribunal Federal? Bom, Lívia, o marco temporal surge primeiramente a partir de 2010. Até 2010, todas as decisões que eram proferidas no país com relação à demarcação de terras indígenas eram dotadas de muita subjetividade, porque um processo administrativo de demarcação de terras indígenas, ele inicia-se na FUNAI, por isso mesmo é um processo administrativo, e quem é o responsável por afirmar se uma área é ou se uma área não é indígena, é um grupo de trabalho que é constituído por profissionais, é um grupo de trabalho multidisciplinar, mas que tem na antropologia o seu elemento de maior importância para indicar se uma área é indígena ou não. E os critérios são de fato subjetivos, especialmente quando você se depara com uma realidade como a do Pato Grosso do Sul, por exemplo, e sobretudo de Estados do Centro Sul, em que existe uma realidade fundiária já consolidada, ou seja, tem áreas de plantio, áreas de pecuária, todas devidamente tituladas há mais de 100 anos, então não há nessas propriedades nenhum tipo de indício físico de ocupação anterior indígena. Não há indícios de aldeia, de aldeamentos, não há indícios de cemitérios, fisicamente não se consegue identificar que esteve presente índio em algum local dessas propriedades que se tem de marcar. Daí, e justamente por esse objetivo, são os relatos dos indígenas, através do que nós chamamos de princípio da oralidade, que acabam sendo a principal prova para se dizer se uma área é ou não indígena, e, portanto, isso é absolutamente subjetivo, porque não há um elemento de prova concreto que se possa, de fato, demonstrar a presença indígena. Então, até 2010, todos os julgamentos relacionados a questões indígenas eram muito subjetivos, e em 2010, o Supremo, pela primeira vez, decidindo o caso do Raposo da Serra do Sol, que foi uma demarcação de grandes proporções do Brasil, no estado de Roraima, define o marco temporal, que nada mais é do que entender-se que, para que uma área seja demarcada, é necessário que os índios estejam presentes fisicamente em determinada localidade na data de promulgação da Constituição Federal de 88, que é 5 de outubro de 88. Não estando os indígenas neste local, nesta data, não há que se falar em área indígena. Foi um importantíssimo precedente que, a nosso ver, infelizmente e equivocadamente, foi revisto, agora, nessa decisão proferida no recurso extraordinário, 1 milhão e 17,365. Certo. E é justamente nesse tema que eu gostaria de entrar com o senhor, doutor, porque como é que fica a situação dos indígenas em relação à lei? Porque com a queda do marco, parece que a situação fica justa, né? No caso dos indígenas. É, sem dúvida alguma, né? São dois interesses contrapostos, né? Existe o interesse do produtor e o interesse dos indígenas. Não tenha dúvida que, para os indígenas, a derrubada do marco temporal é interessante e é favorável. Para os produtores, é desfavorável. Para os produtores, é desfavorável porque retorna-se ao caráter de subjetividade e, consequentemente, de insegurança jurídica. Porque nós não podemos esquecer que estas áreas que são hoje retiradas dos produtores rurais são áreas de título. São áreas que foram adquiridas pelo Estado, tem cadeia dominial imaculada, incontestável, há mais de 100 anos. Então, há insegurança jurídica. A legislação que foi aprovada tem-se muito discutido agora sobre qual é o destino dessa lei. Porque, na verdade, eu tenho, de um lado, o Supremo, interpretando o artigo 231 da Constituição Federal, derrubando o marco temporal, e eu tenho uma lei que é infraconstitucional, uma lei ordinária, dizendo que o marco temporal vale e determinando regras para que a demarcação seja feita. Ela foi, inclusive, vetada pelo presidente Lula. Agora o Congresso já está se reunindo para verificar se consegue votos para derrubar ou não o veto. Conseguindo se derrubar o veto, a lei entra em vigor no mundo jurídico. E aí, o que vai acontecer é saber quem e quando será ajuizado uma ação de inconstitucionalidade, uma DIN, contra essa lei, e como o Supremo vai se posicionar a respeito. Certo. E é interessante a gente contextualizar aqui também que essas decisões todas já ocorreram no segundo semestre de 2023. Então, muito do que se discute a respeito dessa questão da insegurança jurídica gerada pela decisão da STF começou agora. Mas o embate entre indígenas e fazendeiros é histórica. Aqui mesmo, no nosso estado de Mato Grosso do Sul, nós temos várias áreas de conflito. No início do programa, eu dei exemplo do deputado Zé Teixeira, que é da bancada ruralista. Ele mesmo possui terras em áreas de conflito aqui no Mato Grosso do Sul. E, doutor, aí em relação ao seu conhecimento sobre o tema, nós temos muitas áreas, assim, aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Temos números. Como é que fica a situação aqui para o nosso estado? O Mato Grosso do Sul, Olivia, é um dos estados da federação que mais tem população indígena. A população Guarani-Caiwai é predominante aqui. São mais de 100 mil indígenas cadastrados, vivendo no Mato Grosso do Sul, segundo as últimas informações que nós tivemos acesso. E no Mato Grosso do Sul, hoje, nós temos mais de 100 propriedades invadidas, sem que ordens de reintegração de posses sejam cumpridas. Então, a situação realmente é muito preocupante. Há necessidade de se alcançar uma solução para o problema. Em nosso entendimento, a solução passa por se buscar segurança jurídica. O problema é grave sobre todas as perspectivas, mas realmente os números são preocupantes quando você se depara com um volume de invasões dessa, em áreas que, inclusive, não se consegue reintegrar na posse, porque todas as ordens de reintegração de posses que são deferidas em primeiro e segundo grau, têm sido sistemática e reiteradamente suspensas pelo Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que haveria risco para a ordem pública com o cumprimento dessas reintegrações. Certo. E outro tema bastante debatido, e o perspectivo desse nosso programa é justamente para isso, para trazer um pouco dessa polêmica gerada tanto nos mais diversos setores do nosso país, a gente fala de economia, de política bastante por aqui, mas o que está na mídia, o que as pessoas estão discutindo, e o protagonismo do Supremo Tribunal Federal em algumas decisões, é bastante debatido também pelas pessoas, especialmente nesse âmbito polarizado da política. E eu queria saber, assim, o que o senhor pensa, por exemplo, desse posicionamento do STF, sabendo que apenas dois ministros votaram, digamos assim, favoráveis ao marco temporal, se o Supremo tem esse potencial mesmo de interferência, apesar da soberania das decisões legislativas, da decisão do Senado em aprovar uma proposta. É, Lívia, essa questão é bastante complexa, e haverá ainda várias implicações e consequências nos próximos meses, com relação ao que vem acontecendo. Quando você trata da estrutura da administração pública, é fundamental entender que existe um princípio de suma importância, que é o princípio da separação dos poderes. O que significa dizer esse princípio? Que cada poder tem sua competência, sua prerrogativa e sua atuação específica. Ao legislativo cabe legislar, ao judiciário cabe julgar, e ao executivo cabe cumprir as políticas públicas específicas, dependendo de cada cargo. O respeito a esses princípios é fundamental. A interferência de um poder em outro deve ser vista somente em caráter absolutamente excepcional, em situações realmente muito particulares, em que se justifique uma interferência nesse sentido. Não há dúvida que sempre que um órgão do poder judiciário declara a inconstitucionalidade de uma lei, automaticamente está-se diante de uma hipótese de interferência do poder judiciário e um ato do poder administrativo. Não se quer dizer que isso seja indevido, porque há situações, obviamente, em que há inconstitucionalidades, em que há ilegalidades, mesmo em leis que são elaboradas pelo poder legislativo, e é necessário que a sociedade se socorra, tenha como se socorrer dessas ferramentas, de buscar o judiciário para declarar uma ilegalidade. Então, essa é uma observação somente para deixar pontuada a excepcionalidade dessa intervenção que deve haver por parte do judiciário. O que nós temos visto por parte do Supremo, especialmente nessa questão da demarcação de terras indígenas, a meu sentir, é uma extrapolação desse preceito, até por uma questão muito simples. Basta ver que a ação que está em andamento no Supremo, e que deu origem a esse julgado, é um recurso extraordinário decorrente de uma ação de reintegração de posse. Então, em ação de reintegração de posse, você não discute se a área é indígena ou se a área não é indígena. Você discute se houve invasão ou se não houve invasão. Se tem posse antiga ou se não tem posse antiga, e manda tirar quem está ali. Seja uma invasão realizada por indígena, seja uma invasão realizada por qualquer outra pessoa. O que o Supremo faz nesse caso? Ele vai adiante, afeta esse recurso declarando a repercussão geral, e trata, em uma ação dessa natureza, de reinterpretar todo o processo demarcatório, avançando, inclusive, na conclusão de conceder o direito de indenização pela terra nua, o que é mais do que correto, mas, tecnicamente, não era para ser tratado em um processo dessa natureza, especialmente porque a própria Constituição Federal não prevê esse tipo de indenização. Então, esse exemplo que eu acabo de dar, espero que tenha conseguido ser claro na explanação, demonstra como a atuação do Supremo, em muitos dos casos, tem, na minha opinião, avançado para além daquilo que está posto somente no processo. Certo, porque a exceção vira regra, né, doutor? Exatamente, exatamente. É óbvio que, em muitos dos casos, há mora legislativa, o legislativo, por qualquer motivo, não promulga uma lei, não vota uma lei, e aí, às vezes, cabe ao Poder Judiciário tomar uma decisão, mas é como você mesmo colocou, a exceção não pode virar regra. Certo, e tem a questão também, digamos, do senso comum, porque nós estamos debatendo um assunto que é legal, a gente está falando do âmbito jurídico, mas é político também, porque, se a gente for pegar com base em toda a história do Brasil, a gente simplesmente fecha as portas do país e entrega para os índios, né, porque, teoricamente, todas as terras brasileiras, quem eram os primeiros habitantes aqui, né, se a gente for levar por esse lado, mas a gente tem que falar sobre a realidade, e nós discutimos bastante aqui essa situação do Supremo Tribunal Federal interferir em pautas que, muitas vezes, elas são aquilo que a gente fala que é ativo político, que acaba trazendo recurso até de mídias digitais e até uma certa popularidade para os ministros que estão aí. E eu gostaria de saber, no âmbito do judiciário, né, vocês advogados, como é que é trabalhar, né, não só apenas lidando com essa questão dos egos, mas com esses ativos políticos que acabam repercutindo em mídias digitais e vocês toda hora tendo que estudar um assunto diferente ou tendo que reverter, né, toda a causa que vocês estão trabalhando. Como é que é trabalhar nessa realidade onde existe essa interferência? É, especialmente com relação a essa questão indígena, Lívia, até enquanto você falava, eu me lembrei que nesse julgamento do Supremo agora, em que foi derrubado o marco temporal, eu, atendendo alguns clientes, algumas federações, fiz a sustentação oral e eu me lembrei de algo que eu falei na sustentação oral no julgamento, no sentido de que é inegável, é inegável que as comunidades indígenas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, sofreram injustiças, houve o avanço do progresso, houve o avanço das cidades e isso, obviamente, colocou em conflito pessoas que conviviam em uma determinada realidade, com uma determinada cultura, com aquelas que vinham chegando e não há dúvida que sempre que algo dessa maneira ocorre, injustiças são cometidas. O que nós precisamos fazer uma análise, na minha opinião, bastante crítica, é de como se reparar essas injustiças, a que custo se reparar essas injustiças. Então, ou seja, os produtores rurais que aqui estão, que estão sendo expropriados hoje de suas áreas, não são os responsáveis pelo que aconteceu. Pelo contrário, quando você pega, por exemplo, a realidade do Mato Grosso do Sul, as áreas de ocupação, especialmente no sul do estado, foram áreas que a própria União estimulou, retirou os indígenas, a União retirou os indígenas de muitas localidades, ainda em 1928, reservou áreas especificamente para esses indígenas, justamente para permitir que os produtores rurais viessem comprando títulos para justamente ocuparem essa região para que nós não tivéssemos o mesmo problema que tivemos na Guerra do Paraguai, que o país foi muito facilmente invadido, porque justamente não havia ocupação naquele local. Então, como fazer, como explicar para produtores rurais que tem muitas das vezes na história de sua família e a gênese dessa ocupação, dizer para essas pessoas que estão aqui há mais de 100, 120 anos, ou mesmo que têm essa titulação de todo esse período, dizer que agora essa área não é mais deles, que eles têm que sair e muitas das vezes sem ter nenhum dinheiro de volta. E lembrando, Lívia, que assim, quando a gente fala de demarcação de áreas indígenas, usa-se essa expressão fazendeiro, etc., mas é importante consignar que em muitos dos casos, e ali na região de Dourados, são inúmeros os exemplos nesse sentido, são produtores de pequeno corte, pessoas que têm chácaras, sítios que dependem daquelas áreas para subsistência, muitos dos quais, desapossados de suas áreas até hoje, vivem de favor na casa de familiares, não conseguiram se estabelecer, até porque são pessoas que muitas vezes também não têm instrução, não conseguem redirecionar a sua vida econômica, a sua exploração para outra área. Então, ou seja, na verdade, o que sempre se fala sobre a instrução é que não se pode cometer, não se pode se reparar uma injustiça cometendo outra injustiça. É fundamental que haja esse cuidado e, sobretudo, da parte do judiciário no sentido de analisar essas questões da maneira mais clara, mais objetiva possível. E algumas histórias, né, doutor, com desfechos muito tristes que a gente tem acompanhado aí nos noticiários, com conflitos mesmo, conflitos armados, mas eu tenho uma dúvida, o que acontece numa área ocupada, por exemplo? Ela fica improdutiva? Os índios ou os agricultores, os produtores rurais, conseguem trabalhar nesses locais? É muito difícil, Lívia. Na verdade, são raríssimos os casos em que uma área ocupada continua sendo explorada por algum produtor. Em alguns momentos, há histórico de um eventual acordo de que os índios tenham invadido uma parte da propriedade, permitem que a outra área seja explorada pelo produtor, mas, a princípio, uma vez que a propriedade está invadida, até por questões de segurança, essas invasões geralmente ocorrem com emprego de violência, com conflito, conflito, enfim, não é uma situação amistosa que se verifica nessas invasões. Os produtores rurais não se sentem seguros de ficar, muitas das vezes estão com seus familiares, com filhos, enfim, o histórico realmente mostra essa violência nessas ocupações, nessas invasões. Então, realmente, a propriedade fica sem produção. Nós temos inúmeros casos, até porque, na verdade, aí falta política pública também, as próprias comunidades indígenas não têm condições de explorar a terra, até porque também essa é uma dicotomia, para que se quer a terra? Quer-se a terra para que os indígenas explorem como sendo produtores rurais, que eles sejam agricultores, de alta tecnologia, etc., ou se quer as terras para que os indígenas voltem a ser índios na concepção originária, romântica, idílica que esses indígenas têm na frente. Essa é uma pergunta importante quando se trata da questão de demarcação. Só para te citar um exemplo, nós estamos agora trabalhando em um caso de demarcação de uma área no estado do Mato Grosso, em que foi demarcado uma área de 362 mil hectares para 60 índios. Está vendo? É uma enormidade de área para um contingente muito pequeno de pessoas, então não se sabe qual é a ideia, é permitir que essas pessoas explorem, porque são áreas que estão sendo exploradas por produtores rurais, então é realmente uma dúvida importante de ser solucionada. Bom, e eu sei que na área de vocês, no caso dos advogados, às vezes um bom resultado já pode ser considerado uma causa ganha para o cliente. E como é que vocês têm buscado essa vitória aí no âmbito da justiça? E eu sei que às vezes os processos acabam sendo muito longos, são muitos anos aí trabalhando junto a essas áreas, junto aos produtores rurais, tentando a melhor negociação, o que é considerado uma vitória aí nesse âmbito de vocês? Então, né, Lívia, assim, na verdade nós costumamos dizer, quando nós conversamos com as pessoas que não são do ramo nosso, que a nossa dinâmica de tempo é completamente diferente da dinâmica de tempo das pessoas que não são da área. Então é difícil você conseguir fazer as pessoas entenderem que de repente um processo dura 10, dura 20 anos, especialmente num caso desse, em que você tem muitas das vezes produtores rurais desapossados de suas áreas e, consequentemente, por um prazo tão longo sem poder explorá-las e numa realidade difícil, porque são áreas que têm título, enfim, é muito difícil você conseguir explicar. Não tem dúvida que o melhor resultado que se pode conseguir numa situação dessa é a declaração de que a área não é indígena, de que a área não pode ser objeto de demarcação. Mas, sem dúvida nenhuma, em muitos dos casos, uma reintegração de posse daqui pra frente, depois desse julgamento do Supremo, o reconhecimento do direito de indenização, uma indenização justa, uma indenização em dinheiro, uma indenização prévia, isso tudo pode, eventualmente, fazer sentido como um resultado positivo. E essa indenização é por parte do Estado. É, nós não temos ainda a publicação do Acórdão por parte do Supremo, então nós precisamos aguardar a publicação pra entender realmente em que limites que foi determinado isso. Mas, pelo que se pôde depreender, pelo que eu pude entender do que eu assisti, eu estava lá presente, o que se definiu foi que haverá indenização da terra nua, o que é uma inovação, porque só se indenizava antes de benfeitoria, que a indenização será em dinheiro, o que também é uma inovação, porque quando se trata de desapropriação, que não é o caso, mas a desapropriação se paga parte em título de dívida à pública, o que não é interessante muitas vezes pelo tempo de resgate do título, então a indenização é em dinheiro, e que a indenização também será prévia. Só com relação a essa questão da indenização prévia que ainda falta esclarecer, porque parece-me que o que ficou constado, que vai constar do acordo, é que essa indenização prévia, para poder retirar o produtor da área, tem que ser da parte incontroversa, então isso pode gerar uma discussão, porque de repente a União pode chegar e falar, não, a sua área vale 10, eu entendo que vale 20 ou que vale 30, e a União vai poder depositar 10 e retirar a pessoa da região, então precisa se aguardar, mas essa realmente é uma situação bastante importante. Bom, e a gente já está chegando ao final do nosso bate-papo, você vê, doutor, como é que o tempo passa rápido, quando os temas eles são assim, interessantes e atuais, mas nós estamos falando o que? De famílias, de indígenas e de produtores rurais, nós estamos falando de história de vida, a gente não está falando só de âmbito jurídico, a gente está falando de economia, porque a gente sabe que o agronegócio hoje é um dos propulsores do PIB do nosso país, com geração de emprego e renda, então às vezes uma área de conflito, uma área invadida, acaba também sendo uma área improdutiva, que é ruim para o nosso Estado, que é ruim para o Brasil, e nós sabemos que a conclusão dos problemas é a forma de solucionar o impasse para ambos os lados, vai ser bom para os dois, e o que esperar então dos nossos legisladores, o que esperar dos nossos ministros a partir de agora, doutor, para uma saída, se existe essa saída para esses conflitos? Olha, Lívia, você usou uma expressão há um tempo atrás, que eu acho que é a expressão que deve ser levada em consideração, o que se deve ter nesse momento é senso comum, tem que se buscar senso comum para resolver o problema. Na minha avaliação, na avaliação pessoal que tenho, entendo que a lei aprovada pelo Congresso, que regula o processo administrativo, retira dúvidas com relação ao procedimento, é a que melhor se adequa, ainda que tenha mantido o marco temporal, porque o marco temporal na verdade é um benefício de trazer objetividade de segurança jurídica para toda a sociedade, não somente para o Bato Grosso do Sul, não somente para os produtores rurais. Nós temos, por exemplo, hoje demarcações de áreas no estado de São Paulo que remontam à época de 1500, que remontam e retiram áreas dos municípios de Santos, do Guarujá, que eram caminhos percorridos pelos índios na época dos bandeirantes, ou seja, sem nenhum tipo de objetividade. Então, no meu entendimento, a melhor solução seria a prevalência da lei, que regula de maneira adequada o processo administrativo e traz segurança jurídica, mas, obviamente, nós temos que aguardar como o Supremo se posicionará com relação a essa lei. Olha, eu já estou trabalhando aqui na Assembleia Legislativa, vai para cinco anos, e eu, em todo esse tempo, tenho ouvido, assim, rotineiramente discussões a respeito desse tema e também acompanhando os noticiários nacionais de que o processo, ele caminha, mas numa velocidade que talvez não seja desejada por vocês. É verdade. Infelizmente, né? Isso é um problema meio que sistêmico do Brasil ou é um movimento mundial mesmo essa demora? Olha, os processos judiciais, é muito difícil conseguir explicar, porque o processo judicial, ele é o que nada mais é do que o quê? Do que o Estado entrando no meio de uma briga entre duas pessoas, físicas ou jurídicas, entre dois interesses conflitantes, e cabe ao Estado dar a última palavra de quem vai ter o direito ou quem não tem o direito. Obviamente que essas decisões do Estado são impositivas, porque o Estado diz, olha, você vai preso, você vai solto, você deve, você não deve, e para que essas decisões se revistam de caráter de legitimidade, é necessário que a estas partes que estão dentro do processo seja dado todo o direito possível de discutir, de argumentar e de provar, e isso infelizmente leva tempo, porque se você suprime esse direito para tentar dar uma decisão mais ágil, você pode prejudicar esse direito de manifestação e justamente trazer questionamentos. Então, eu realmente tenho dúvidas, o nosso processo, desde 1994, especialmente o processo civil, vem sofrendo sucessivas reformas, o nosso Código de Processo Civil de 2015 também foi modificado com vistas a trazer mais celeridade aos processos judiciais, mas realmente existe essa dicotomia entre você dar uma prestação judicial, jurisdicional mais ágil e ao mesmo tempo preservar a ampla defesa contraditória. Acredito que com pequenas modificações, os processos de um modo geral são morosos aos olhos da sociedade de um modo geral em qualquer país por força justamente dessa situação. Tá certo, então, doutor Gustavo Passarelli, advogado, obrigada pela sua participação com a gente, por ter sido tão didático em um tema que é complexo, mas é de interesse comum, porque está na mídia, está sendo debatido, faz parte também dessa situação socioeconômica do nosso país, então a gente tem que trazer aqui, obrigada mesmo. E eu que agradeço, estou à disposição. Tá certo, e você que acompanhou a perspectiva também pode observar algumas imagens colocadas aí pela nossa edição de alguns conflitos que ocorrem aqui no Mato Grosso do Sul em áreas rurais. Então, para você que nos acompanhou, obrigada pela audiência, continuem sintonizados na TV Alemes, no YouTube, na NET, e também na nossa TV aberta. Até uma próxima edição com um novo tema. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.